Liga a lanterna do celular, deixa eu ver Vou postar um vídeo lá no meu Instagram de todos vocês Aquele celular com lanterna, todo mundo Liga o celular, liga a luzinha no celular aí, deixa eu ver Todo mundo liga aí Lanterninha ligada, moçada Ligou? Ligou Me dê uma chance de explicar O quanto era por vocês Só vocês Não é amor de carnaval O meu amor é real Todo mundo tem que entender Só vocês Me dê uma chance de explicar Que sem você não tem que ver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Mais uma vez Mais uma vez Me dê uma chance de explicar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo vocês Eu amo vocês Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Me dê uma chance de explicar Que sem você não tem que viver Que sem você não tem que viver Ah, 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 ah Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Quem gostou Levanta a mão em cima e grita O que você não tem que viver 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 Tchau.